Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Suvika Antes de ver esse vídeo, macha dado no like Pois a macha dado no like é muito importante Se inscreva no canal pra quem não é inscrito Compartilhe os nossos vídeos Eita, e ative as notificações sim Pra saber de quando saem os nossos vídeos aqui dentro da Taverna de Suvika, beleza? Primeiro vídeo de 2022 aqui na Taverna Primeiro de janeiro de 2022, ó E depois da vinheta a gente vai falar do que, mano? Vamos falar de uma coisa que acabou de sair na resistência do Tokusatsu A notícia é dada pelo carão, um berdigueiro, Bonnie Lopes Vocês vão ficar espertos aí que eu já vou falar Que tem a ver com o Jaspion e a dublagem, né? Será que a Sato Kompany tá mexendo os pauzinhos Pra que a gente tenha uma redublagem de Jaspion? A gente já sabe aí, já vou falar Já já depois da nossa introdução, beleza? Só tento! Pois é, rapaziada E o vídeo aí anterior da resistência do Tokusatsu Notícia dada aí pelo nosso querido cão-perdigueiro Bonnie Lopes Pois é, mano Quer dizer, é isso aí Tamo junto, cachorro Não, Bonnie Isso Cara, muito feliz aí com essa notícia Mas vamos lá, vamos ver direitinho, né? Eu até separei um trecho Dessa conversa que rolou no canal do Wendel O vídeo foi de 25 de maio de 2021, cara Aí tava conversando Ela, né? O Francisco Bretas E também o Leonardo Camilo Junto com o Wendel Bezerra, né? E, gente Muito louco é isso aí Vocês vão ver o trecho que eu vou soltar Só esse pedacinho mesmo Falando Eu fiz Jaspion, vocês acreditam? Eu fiz Jaspion Eu fiz Jaspion Eu redublei todo Jaspion Eu fazia a namoradinha É Foi tudo redublado na Marshmallow, se eu não me engano Ah, foi redublado Pois é, né, mano? Ela acabou de soltar aí, velho Que coisa maluca, né? Ela parou e falou assim Ah, eu redublei Aquela namoradinha do Jaspion Ah, namoradinha do Jaspion A Anri, né? Pelo estudo de Marshmallow Aí eu procurei e falei assim Mano, a Marshmallow não tinha parado mais não A Marshmallow tá na ativa E, caras O que será que vai acontecer? Será que vai pintar Uma redublagem de Jaspion? Será que vai trocar a maioria das Das dublagens? Não sei A gente vai ficar esperto aí Tudo que sair com a resistência Com os canais aqui Parceiros, somos TocoFans Entre outros, né? A gente vai fazer essa verificação Vai ficar aí de prontidão Pra saber o que vai acontecer, rapaz Eu tô aqui, ó No hype Afinal de contas Todo mundo é fã de Jaspion, né? Quando se fala de TocoSassu no Brasil Jaspion é o Brrrrm A explosão que a gente tem De cima disso Não é verdade? Mas é só isso mesmo, mano Um vídeo curto Como sempre Pra poder passar essas informações Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Primeiro vídeo do ano E vamos ter muito mais outros aí Tem live Isolando pelo ano todo Tem muita coisa legal Tem Super Etion Presencial E online Eu não vou abandonar vocês aí Do outro lado da telinha Vamos ter sim Então tamo junto, rapaziada E só vem aqui Pra Taverna de Sovica E aí eu digo o seguinte Célulaica Pro Venha beber Na Taverna de Sovica Por quê? Por quê? Por quê? Porque aqui A loucura acontece Uau Não é verdade? Pô, vir cá Pô, vir cá